Desce daí, meu irmão! Rapaz, vai calar a mesa, vai! Desça daí, seu porno, desça daí! Canta a musga! Desça daí, seu porno, desça daí! Desça daí, chifro do que que é? Você ganhou, foi ganhou, foi despaulado! Coladinho, coladinho! Qual é a desse cara que tá ali no quadradar? Espendurado, tentando se jogar! Eu fiquei sabendo, foi ganha a sua amada! E a desgraçada fugiu com o carreteiro! Ela vivia na mesa do cabaré! E os seus amigos tentaram... Venha pra mesa do bar! Desça daí, seu porno, desça daí! Desça daí, seu porno, desça daí! Desça daí, chifro do que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi adas pra voar! Desça daí, seu porno, desça daí! Desça daí, chifro do que que há? Desça daí, seu porno, que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi adas pra voar! Desça daí, rapaz Desça daí Desça daí, seu corpo Desça daí Desça daí Caiu, não desça daí Fala, meu Deus do céu Desça daí, chifro, não quer guiar Você ganhou, foi ganhando Põe-adas pra voar Desça daí, seu corpo Desça daí Desça daí, caiu Desça daí Desça daí, chifro, não quer guiar Você ganhou, foi ganhando Põe-adas pra voar Desça daí, rapaz Desça daí, rapaz Desça daí, chifro, não quer guiar Põe-adas pra voar Põe-adas pra voar Põe-adas pra voar E aí, gente, gostou do vídeo? Se gostou, deixa o comentário aí, ó E aí, 문제 aqui, at она Põe-adas pra voar Põe-adas pra voar Põe-adas pra voar Põe-adas pra voar Põe-adas pra voa Põe-adas pra voar A vocêch do céu Põe-adas pra voar Obrigado.